O ministro do governo Lula, que estava completamente fora do nosso radar, está se cacifando para sair à presidência da República e ser o sucessor do Lula. Isso tudo é uma bosta! Fora do nosso radar, mas dentro do radar dos petistas, que já estão começando a se matar pela sucessão do Lula em 2026. Vocês devem se lembrar, tanto a presidente do partido, deputada Glaise Hoffman, como o deputado Lindbergh Farias, já fizeram e têm feito ataques muito duros contra Fernando Haddad. Porque Fernando Haddad é visto como sucessor natural do Lula. Por quê? Dentro do PT, ele é respeitado, ele ficou nos momentos mais difíceis, disputou a eleição no momento mais difícil para o PT, que é quando o Lula estava preso no lugar do Lula, topou disputar a reeleição na Prefeitura de São Paulo, topou disputar o governo do Estado de São Paulo, mesmo sabendo que teria uma derrota, mais uma derrota humilhante, como teve nas últimas eleições. Então, é o pau para toda obra que, sempre que o PT precisou, esteve lá. E é visto também com respeito, porque é um quadro acadêmico, ele não vem da militância política, ele vem da universidade, então ele tem aquele ar professoral, aquela imagem que, na visão dos petistas, é mais fácil de se vender. Mas, na minha visão, um cara que, na primeira oportunidade que teve de ter um cargo executivo, foi o pior prefeito da história da cidade, isso é uma análise objetiva. A avaliação do Haddad, quando ele saiu da Prefeitura, é uma avaliação pior do que Celso Pita. Celso Pita era assim, era o nome histórico, você quer citar um exemplo de político que fracassou, que fez uma gestão miserável, que destruiu a cidade, era Celso Pita. Hoje, é Fernando Haddad, que conseguiu superar Celso Pita. Então, principalmente quem morou, mora na cidade de São Paulo, sabe o desastre que foi e jamais votaria em Fernando Haddad, a não ser, claro, que seja petista fanático ou que tenha morado em alguma região que o Haddad privilegiou. Ele dizia ser o prefeito dos pobres e tal, mas, no final das contas, a prioridade dele era a ciclovia na faria língua. Que essa ficou pronta, as metas para a periferia, todas descumpridas. Muito bem. Tem um novo nome que tem causado discórdia dentro do próprio PT. E a gente vai falar dele logo depois que você se inscrever no canal, que você clicar no sininho para receber as notificações e compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possível, deixar o seu like para fortalecer o vídeo. Bom, quem é esse ministro? É o ministro da Casa Civil, Rui Costa. O ministro Rui Costa, ele, para quem não conhece, foi governador do estado da Bahia, um péssimo governador, deixou principalmente a segurança pública da Bahia sendo uma das piores, se não a pior, segurança do Brasil inteiro. E quando policial mata bandido na Bahia, vamos lembrar também que aí o Ministério de Direitos Humanos, o ministro da Justiça, Flávio Dino, Silvio Almeida, é quando eles vão lá e entram naquele bunker lá deles, em que eles desaparecem. Toda vez que tem alguma crise a ser respondida pelos petistas, aí eles somem, eu tenho essa teoria de que eles têm um bunker ali que eles se isolam, ali não tem sinal de celular, não tem nada, eles somem, desaparecem, não é possível localizar eles com nenhum sistema de inteligência do mundo, simplesmente, quando, por exemplo, veio o Nicolás Maduro para o Brasil, o Silvio Almeida foi direto para o bunker, sumiu, se escondeu e sentiu, porque quando foi convocado na Câmara dos Deputados, ele veio lá, publicamente, no microfone, retornar para mim, é, vocês falaram que eu sumi, mas eu estava no Brasil, eu não sumi coisa nenhuma, como se o sumiço não fosse, obviamente, sobre o silêncio dele de ter um ditador que viola todos os direitos humanos possíveis e imagináveis pisando em território nacional. Mas, muito bem, por que o ministro Rui Costa está incomodando os petistas com a sua atitude de querer se cacifar para a presidência da República? Porque ele é ministro da Casa Civil. O que a Casa Civil faz? A Casa Civil é, basicamente, o núcleo de articulação interna do governo. Em alguns casos, em alguns governos, a articulação externa também é papel do ministro-chefe da Casa Civil, ou seja, articula com o Congresso Nacional, articula com o Poder Judiciário, com os setores da sociedade civil, mas a função primordial em todos os governos da Casa Civil é a organização interna. O ministro da Casa Civil é responsável por acompanhar os trabalhos de todos os ministérios, por monitorar o trabalho de todos os ministérios, para, inclusive, reportar ao presidente da República. O ministério da Casa Civil é o ministro mais próximo do presidente da República. Em tese, é o ministro mais próximo do presidente da República. Ele está lá para garantir que os ministros estejam fazendo bom trabalho, estejam cumprindo as suas metas, estejam alinhados com o programa do presidente, estejam obedecendo às ordens do presidente, não estejam causando problemas políticos para o presidente. Então, essa função que eu acabei de descrever para vocês é uma função que, obviamente, envolve poucas viagens para outros estados. O ministro da Casa Civil é o ministro que tem que ficar em Brasília, por razões óbvias. Ele está monitorando as ações dos ministérios. Os ministérios estão em Brasília. Ele precisa fazer articulação interna. A articulação ocorre em Brasília. Por que ele está incomodando? E por que está todo mundo percebendo no PT que ele quer ser candidato a presidente? Porque só nesse ano ele já fez viagem, salvo engano, para oito, nove estados diferentes, e inaugurando obras do PAC. Vários ministros teriam essa função de viajar e inaugurar obras do PAC. Não o ministro da Casa Civil. Não faz sentido o ministro da Casa Civil, responsável pela articulação interna dos ministérios, sair pelo Brasil inaugurando obra. Sai por aí inaugurando obra quem quer ser candidato a presidente. E por isso o Rui Costa tem sofrido agora com o fogo amigo do PT. Muito provavelmente, por razões de saúde, o Lula não vai ter condição de disputar a reeleição. Está com a saúde fragilizada, não é de hoje, que ele tem problemas recorrentes, e aí está com uma idade extremamente avançada e vai chegar daqui a três anos ainda mais velho, sem condições de saúde mesmo. Uma campanha presidencial não é brincadeira. Uma campanha presidencial é pesada. Se você fizer uma campanha séria para ganhar, obviamente, tem candidatura piada, que aí não é um inferno a campanha. É só mais uma campanha tosca. Então está todo mundo já no PT, já se acotovelando ali para quem é que vai ser o candidato. Ah, tem gente que fala, hum, pô, e o Silvio Almeida? Ah, hum, e o Flávio Dino, se não for para o Supremo? Ah, pô, o Haddad, é o cara natural, é o Haddad. Ah, mas peraí, tem a Blaise Hoffman, que é presidente do partido, que quer também. Puta, mas tem o Lindbergh Faria. Então, como o Lula fez questão de construir um partido muito voltado para a figura dele, em que ninguém teria ascendência sobre ele, em que ninguém estaria no mesmo nível que ele, em que ele seria a figura carismática que seria maior do que o partido, isso faz com que, quando ele saia de cena, o partido se mate, porque não tem lideranças naturais respeitadas para assumir o legado do Lula. Não tem um nome de consenso no PT para falar, pô, esse cara vai ser o novo Lula. Não tem, não existe essa pessoa. Ninguém respeita o outro enquanto liderança que não seja o Lula. É o Lula que está acima de todo mundo e abaixo dele está todo mundo igual. E se está todo mundo igual, todo mundo se mata para saber quem é que vai ser o herdeiro, quem é que vai ser a liderança. E nessa brincadeira toda, é bom a gente ficar atento para já se planejar, se programar para os próximos movimentos do PT, para a gente antecipar, quanto antes a gente souber quem é o candidato do PT, quanto antes a gente consegue se armar midiaticamente para combater essa candidatura e derrotar o PT em 2026. É isso, gente. Um abraço e até mais. Fala, pessoal. O negócio é o seguinte. É fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar. e vai ter acesso a todos os nossos documentários. E vai ter acesso a todos os nossos documentários. E vai ter acesso a todos os 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 documentários.